Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que fazer em um dia aqui em Milão. Antes de começar esse vídeo, então, se inscreva no canal, deixa seu like pra mais vídeos assim e deixa nos comentários o que mais você quer ver por aqui, beleza? Então bora! Eu vou começar o vídeo aqui no Duomo, na Praça Duomo, que é a praça principal e uma das praças mais bonitas que eu já vi na Itália, que sai Europa, tá? A gente tá de frente com a Catedral de Milão. Olha isso daqui! Eu já me emocionei porque ela é muito bonita, muito bonita! E é aqui que a gente vai começar o nosso tour. Porém, a gente começou já um tempo atrás lá no nosso hotel, que eu vou deixar pra você aqui algumas informações sobre ele. Três minutos do metrô, um hotel bom, barato, que eu achei que compensou. Então o nome do hotel é Hotel Flora, tá? Então antes de a gente começar o tour, eu precisava falar um pouquinho do nosso hotel. Bom, estamos aqui. Agora são quase 11 horas, a praça tá bem lotada e a gente vai fazer um tourzinho pela igreja que todo mundo fala, cara, vale super a pena tanto entrar na igreja quanto subir nessa partezinha aqui que você consegue ver a praça inteira de uma forma diferente. Então eu vou mostrar um pouquinho da praça pra vocês e a gente vai entrar lá na fila pra comprar... Você vai comprar agora? Já comprou o ingresso online? Vamos entrar na fila? Vou ver lá, tá? É... Não? Porque tem duas formas de comprar, tanto no Get Your Guide quanto diretamente na fila aqui. Então a gente vai fazer esse rolozinho e a gente vai mostrar pra vocês. Bora lá! Eu vou mostrar pra vocês. A gente não comprou os ingressos antes, então a gente foi comprar agora Se você for comprar pelo Get Your Guide, você consegue comprar bem antes E também pelo aplicativo, pelo site da própria igreja Se você quiser comprar aqui, é nesse lugar, mas a fila tá gigantesca Então compensa comprar online ou até antes, tá? A gente conseguiu comprar, conseguiu ainda? A gente comprou pras 4 horas da tarde, porque a gente vai fazer o rolê inteiro aqui de Milão E finaliza o tour aqui, que a gente vai pro terraço, a gente para pra tomar um aperol ali No terracinho que tem também de restaurantes aqui em volta Enfim, se programem conforme os horários que vocês querem fazer as coisas Se você quiser pegar aqui mais vazio, venha bem cedo Porque quanto mais o dia passa, mais cheio vai ficando E agora a gente vai pra galeria Emanuele, que é bem famosa Eduardo, tu sabia que se você... Na galeria você precisa passar seu pé esquerdo 3 vezes no saco do boi pra você voltar pra Milão? Então vai ter um monte de gente fazendo assim, ó Nos testículos do boi, dentro da galeria Você vai fazer? Sim É o shopping mais lindo que eu já fui na minha vida inteira É lindo É lindo E sabia que ali é a parte mais cara, porque são as pontas Quem tá lá? O Louis Vuitton, né? Louis Vuitton em Prada E aí 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 É, olha lá, tem um buraco onde as pessoas fazem isso três vezes. Gente, a gente viu muitas cidades pequenas da Itália, mas cidade grande tem o meu coração, eu sou apaixonada, eu acho que de todas as cidades que eu vi até agora eu moraria aqui, só que aqui é muito caro morar, aqui é a cidade mais cara da Itália, na verdade a região de Lombardia, que é essa parte de Milão e tudo mais, já é cara, mas aqui, te parabéns. Aí a gente veio pro quadrilátero da moda. Ai gente, é só olhar, né, só sonhar um pouco, um dia eu venho buscar minha borsequinha da Prada. Um dia, um dia eu venho. O Eduardo, teve uma brilhante ideia de te perguntar se a gente poderia entrar com o nosso ingresso das quatro agora. Cara, são duas? Meio dia. Meio dia. A gente tá só nessa área aqui andando, passeando, e o cara falou que podia. A gente vai entrar. Eu tomo um apérolzinho ali. Hum, apérolzinho, entrando na igreja e falando de apérol. Hum, apérolzinho ali. Eu tô sem microfone, que eu tive que tirar pra entrar na igreja. Mas agora a gente saiu da igreja e a gente vai subir lá em cima pra ver tudo de cima. Todo mundo fala que é uma experiência incrível, eu tô muito ansiosa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu vou falar baixo que eu tô com vergonha, mas a gente tá literalmente no telhado da igreja. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Literalmente. Olha isso, todo mundo no telhado. Dá pra ver? A praça? Olha! Sim! Belíssimo! Como vocês podem ver, acabamos de sair da igreja. O tour pela igreja e pelo Terrace é muito legal. A gente comprou no Get Your Guide. E pagamos R$26,00 cada um? R$26,00. R$26,00 cada um. Dá direito ao museu. Dá direito ao museu, ao terraço e à igreja. A gente não vai no museu. A gente tá com pouco tempo. Então a gente vai seguir pros próximos pontos que a gente quer conhecer. Mas fica aí, que é só. Se você tiver mais tempo, você faz até o museu com esse valor. Porém, o que a gente percebeu é que quando você compra o terraço, a saída passa pela igreja. Então se você não quer ver a igreja de fato e quer subir, saiba que se você comprar o terraço, você vê e dá uma passadinha na igreja. Então você consegue ter uma noção de como a igreja é por dentro. Achei legal. Se você quiser fazer um tour bem rapidinho por lá. Saindo da igreja pra onde a gente vai, pra um terraço tomar um aperol. A gente vai nesse do Amo 21. Mas tem vários, ó. Tem um aqui, tem do outro lado. Essa aqui é a visão que você tem. Aqui de cima do terraço. A gente acabou de sair de lá, do Duomo 21. E, gente... O aperol mais caro da minha vida. A gente só não saiu de lá porque eu tinha sentado e ficamos com vergonha de sair. Foi basicamente isso. 15 euros no aperol. Eu sei que, tipo, na Irlanda o aperol custa 12. Mas na Itália a gente já pagou 3,50. Então, tipo, muito caro. Mas vamos continuar o rolê. Porque já são 3 horas da tarde. A gente tem algumas coisas pra fazer ainda. Estamos na parte, na Via Dante, na verdade. Que tem lojinhas, que tem alguns restaurantes. É só sair ali da Duomo e seguir reto que você vai chegar aqui. E olha, tá bem movimentado. E hoje é só uma terça-feira. A gente tá de frente com o Castelo Espresesco. Que é esse negócio gigantesco aqui atrás. Eu não sei se vocês sabem, mas na Itália as grandes famílias que dominavam as cidades, que dominavam as coisas, elas tinham basicamente as melhores casas, as casas maiores. Então, houve uma dinastia dessa família. Família Esforza, eu acho. Vou deixar aqui o nome da família pra vocês. Esse castelo já foi destruído numa pequena guerra. Mas lá em 1450, se eu não me engano, o pai dessa família reconstruiu isso aqui. Hoje é um castelo. Atrás dele tem um jardim imenso, verde, pra você passar. E no final você chega no Arco, que é bem famoso aqui de Milão. Então, se você tá por aqui, com certeza você vai passar aqui. Porque é bem perto da Duomo. E se você for andar na região, por aqui você vai passar. Agora é certeza, só que tinha água. Não dá pra falar que não. Fala que não tinha água. Ó, aqui é tipo a entrada. E olha aqui, provavelmente descia uma portona aqui e fazia que as pessoas entrassem e saíssem do lugar. É literalmente, gente, desceu ali, saiu do castelo, segue reto. E assim, hoje tá um dia gostoso, né? Hoje tá um dia quente. Lá no terraço que a gente tava, eu ouvi o garçom falando que ontem tava muito feio o dia. E realmente, quando a gente ganhou, tava chovendo pra caramba, né? Sim. Tipo, tava cinza, preto. E hoje tá um dia assim... Olha isso aqui. Que dia belíssimo, dia azul. Graças a Deus, só tem que agradecer mesmo. E hoje tá um dia. Saindo um pouquinho do centro, centrinho mesmo, a gente vai passar na Chinatown. O Du quer comer um baú. Será que a gente vai encontrar? É. E a gente vai aproveitar porque tá meio que no caminho. O nosso hotel fica perto da estação central. Então a gente vai andando, andando, andando até chegar por lá. Achamos o baú que o Eduardo queria comer. Pra quem não sabe, o baú é esse pãozinho aqui, ó. A gente acabou pegando cinco pequenininhos e um grandão. Deixa eu ver. Rechado com porco. Olha que bonito. Ai, que fome, que delícia. É um pãozinho. É um pãozinho de arroz. Ai, que gostoso. Feito de carne. Gente, pedimos mais comida. Esse aqui é um ravioli. Olha que delícia. Bonito, hein? Bom? Bom? Muito bom? É da mesma barraquinha, ó. Deixa eu experimentar. Não, eu adorei o lugar. Tem bastante opção de comida. Esse aqui é o prédio da Microsoft. Olha que bonito. Essa aqui é a porta Garibaldi. Tem um cantor. As urinhas. Aqui nem parece que a gente tá na Itália, né? É a parte mais nova. Ó, uns prédios, tudo alto, tudo chique. Cadê? Cadê os prédios da Itália? Eu parei a língua italiana. Ai, essa aqui é a blogueira famosa, essa loja, tá? Chiara. É, lá na frente de quem que ela fica, ó. Na frente de quem? Nossa, tá bem. A gente chegou no lugar que eu nem esperava. Que é um shopping. E tem uns prédios em volta, super bonito. Sai num andar. Gente, que bonito. Olha ali, que bonito aquele ali. No meio dos prédios. Olha a altura. Meu Deus. Eu quero trabalhar aqui. Alguém me contrata? Gente. É um supermercado embaixo. Estou vendo uma mulher com um carrinho ali. Gente, que bonito. Bem atrás desse lugar que a gente está, tem esse prédio. Se não me engano, chama o bosque. Olha isso. Vocês têm uma noção de mais perto. Não tem como não vê-lo. Mas olha, belíssimo. Gente, eu vou finalizar o vlog. A gente fez bastante coisa. A gente vai pegar o trem agora às 6 horas. Agora são 5. A gente vai parar pra tomar um aperol. Mas tem muita coisa pra fazer em Milão. Tem um museu que a gente não conseguiu ir. A gente não conseguiu fazer o resto da cidade. Tem a pintura do Leonardo da Vinci. Fica aqui numa igreja. Então, numa próxima vez que eu voltar, eu quero lá ver a pintura lá da Santa Ceia. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais de Milão aqui com a gente. Beijo a vocês no próximo vídeo. Um super beijo. Tchau.